Era pra ser somente uma noite entre amigos, mas Lapp usa seus poderes sobrenaturais para trazer terror na noite de Halloween com a ajuda do recém-ressuscitado Nikola Tesla, o famoso inventor croat. Não estou com cara de contente, cuidado. Estamos vivendo uma história de Goosebumps? Dizem que é a maior berraria. Muita confusão irá rolar com essa turma. Oh, sorcete de gelatina. Goosebumps 2, Halloween aciona. Hoje às 10 e meia, noite, em cinema especial. Vamos. O Halloween tá vivo. E como? É meu feriado favorito também. O Halloween tá vivo.